Mas 11 não pode ser, que olhei lá para fora, presumia que estava lá. Eu acabei de mandar isto sem querer. Be right back. Quem é que joga em casa, eles ou nós? Todos eles. Nós jogamos sempre em casa. Os nossos CDs estão sempre lá. Bem, vamos já. O gajo já falou para ti lá no chat, Luís. Ah, mas é rápido. Até mais, Alligator. Que é isto? Eu estou de volta. Ok. Está tudo pronto? Uhum. Tudo desmontado? Yep. Uhum. 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 Vamos lá pessoal, bom jogo. Vamos lá. Uhum. Butch. Vamos lá à 16ª vitória. Deus queira que sim. Depende de nós. Ah, que drogioso. É. Notre Dame. Só depende de nós, vamos lá. Vamos lá para a minha casa. Uhum. Evo e Sparks. Mudre, Drills, Tutu. Just no saber como essas equipas podem ir durante esta campanha. Felipe. – Somos, meus. – Vamos lá para a minha casa. Calma, deixa eu organizar. Deixa eu organizar. Kiko, no pé. Ok Estou? Vai vai Tua Tico Vou para a tua Pinchado Tico É, já vou mas aqui O que? Você não é de esquinas? É o outro Esta é a mesma tática que nós Tenho dois no meio Tenho dois no meio Estou aqui? Sim Ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eu vou para o meio Eu vi, eu vi o cara fugir É bem, é bem Machado Gonzales Estou em troca, vou ficar para trás Estou atrás? Estou em troca, vou ficar para trás Estou em troca, marcar as traseiras em vez do meio Estou em troca, muito Estou em troca Estou em troca Desculpa, Gris Não, estou a ter para o lado, agora, agora Fiu, não era aqui Ando Rodry, ando Rodry, saiba Liga para o lado, só precisa E vai E vai E vai E vai E vai E vai O que é isso? O que é isso? É bem, boa tentativa, é bem. O que é a defesa, meu? Vou pegar as pontas. Vem cá, Lex. Vou dar a X normal outra vez. Um, dois, três. O que é a resistência aqui? Ele recebeu um tempo contra os pés. Mas eles ficaram parados. Está nosso, está nosso. Oh, então. Tudo não foi tão bom? Calma, 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 calma. Ele parou de assumir, cara. Calma, calma, calma. Será que eu já vou? É. Se não jogam, se conseguires. Atrás. Desculpa-me, mano. Eu vou voltar. Não, eu não me dava para ele. Rodrigo? É bem. Tô, Vincent. Eu sou Griffith. Posso ir em mim? Eu vou te rodar em baixo. No Machado. Tens logo. Estão barcoados, portanto. É, não dá para fazer nada. Pois não. Não dá para puxarmos nós à frente, puto. Bem, é um corte lá. Posso tocar, posso tocar, se quiser. Encaração. Não há muita chuva. Não dá pra nos olhores. Portanto vai ori...? Então há um corte lá pra mim. Não dá pra alles. É em cima dele, vamos lá. Bem caralho. Lex. Lech. Para trás. Muda puta, dá-me um louco. Vou tentar dar no Lex. Mais de cabeça. Aqui. Che. Depois podes... Fais bom. Fais jogado. Kiko. O neco não se virou. É bom corte. Bora, 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 bora. Ricardo. Felipe. Viana. Agora cá para cima. Campino. Wilt. Cardoso. Felipe. Ricardo. Estás a recuou muito em Jack. Caralho, o gajo está a fugir nas vossas costas, meu. Vou deixar ele fugir. Mas o gajo fica fora do jogo, caralho. Ah, está bem. Fala caralho, Phoenix. Bora lá. Eu já estava a rodar para baixo. Pensava que ia dar o jogo. Eu estava a multar, senhor. Pois. Cardoso. Pegas 10 para baixo. Não tem um pouco para fazer, mas isso é bom. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estão descalados. Estão descalados. Estão descalados. Calma, vamos lá, vamos lá. Olha, fiz uma animação secreta. Estão lá. Quem vai? Ok, está bom. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Estou aqui no mar. Eu fico no mar. Eu vou ao corte. Pega 10 para baixo. Estão descalados. Minha. Bora, 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 bora. Só tem três. They expect their side to come here and win, and the moment how it is level. And they feel that it's time wasteling going on. Pillow. Had to get into this tie as favourites. They fully expect it to win, so it really isn't gonna fall into the script. Now, let's go. Now, let's go. That attempt maybe is just going to fly into the opponent. Okay, good? Go to the attacking third. They could get the ball into the box now. Not, not, not... No, 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 no. Eu não estava a pintar aqui. Já, 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 já. Luz. Gryff. Boa boa. Vou entrar. Gryff. Bem, caralho. Oh, caralho. Caralho, é bem, puto. É bom dia. É bom dia. Falaste pra mim, Luz? Não, não, fechou. Tô a dizer já cheiro, vamos lá. Gryff. Gryff. Fecha aí, Che. Lê. Pode dizer. Obrigado. Antes de ter tempo chegando, não tem dois minutos. Tem um minibar de dois minutos. Eu estou em tempo. Outra. Eu vou continuar movendo a bola aqui. Gryff. Muito bem jogado, Canadá. Muito bem jogado, Canadá. Muito bem jogado, Canadá. Muito bem, Canadá. Foda-se. Diga sim, sim. Foi pelo... Foda-se. Caralho, é bem. Foda-se. Não há muito tempo para marcarmos um gol a estes merdas, meu. Faço filha da puta das esquinas a jogar estes montes de merda, meu. Vamo lá, caralho. Vamo lá, vamo lá. Puta que pariu. Puta. Todos lá atrás, estes montes de merda. Ventrais de pizza, meu. São mesmo um lixo. Estes filhos da puta, todos enfiados lá atrás. Bora, bora. Um bocadinho mais de qualidade aqui no fim. E a gente marca mais gols, bora. Eles não estão a defender o cara que está a receber a entrada, bora. Eles estão a tentar meter bolas nas costas. Sim. Eles estão a defender o pessoal a correr para dentro. Fica atenção em alguma merda aqui. Não sei. Vou puxar o X. Não vale a pena. Luzi. Estou no meio. Vem de corte, bora. Cuidado, ele vai estar contigo. Espera aí. Eu vou te ajudar. É isso, é o rol Então é o rol O migal tá na tua luz, o migal tá na tua luz Mishit pass Que puta Calma, bem Mestre, bora, bora Ah, vai Boa defesa, mestre Ah, eu sabia que eles tinham que fazer assim Bora, bora, bora Bora, bora Fica aí Vamos lá Olha que o gajo chega, pelo menos ao bocado seguiu o cuido Sim, por favor Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Desculpa Não tais perto de ser ele Desculpa Vai Bairro Tambino Bairro Bairro Baixa isto que se faz chover Ponto visão Pouch Ah caralho Bora, bora, bora Bora, 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 bora Era bem, era bem, foi uma boa jogada, vamos lá caralho Vou ficar em cima, machado Vou perder este, vou perder a frente para o Mel Já foi, já foi Bairro Fiquei loose, fiquei loose Caralho Outra Não, não, não Tem 3 Desculpa Calma Canadá, vem lá para fora da área Até que vai ao penalti e depois troca Pai, vou tentar meter para o meio Vem Um, dois, três Estão na área ainda Vão na área ainda Falta cá só ao trás, caralho O cruzamento espetacular Pau, tens atenção aí atrás, caralho, às sozinhos não Não sei se consegues me meter aqui, de certo? Posso me meter no Canadá no pé? Está fora do jogo, por favor. No pé do João. No pé, no pé. Pode ser? Ou não? Pode, pode, anda, anda. Vou meter no João no pé. Para. Não. Foda-se, machado. Não corras logo para a frente, cara. Já, já, já. Já acaba ali a ser com muito mais força. Eu acho que isso é uma perda de tentar olhar para lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tens o Canadá outra vez, no pé. Mete lá e de-se lá bem. Não. Não. Quero. 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 Max. Lá ou nunca mais pra frente. Quero. 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 Spamaram-me logo Felipe Ricardo Tu na tocha X X Números neste ataque E pareceu perigoso Ah Está a demorar muito meu Foda-se keeping coffee Ok If you without question �ar Oh Yeah It's Boa atento para passar, realmente. Vai. Outra. Nossa. Não, não, não. Será? Nossa. Vamos agrivo. Vai. Estou. Outra. Boa. Bem jogado, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Falem, caralho. Joguem com calma. Vamos falar, vamos falar. Sim, sim. Bem, caralho. Calma, calma. Posso tocar? Bem, bem. Viana. Fiquei em cima. Fiquei em cima. Fiquei em cima, Luz. Bem, bem. Bem, 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 bem. Calma, se eu vou me ligá-lo. Não está da pressão, mas calma. É isso, hein? X, X, X. Não, vamos lá, para trás. Luz, volta. Fiquei em direita. Eu desculpa. E o Griffin está completamente sozinho. E o Griffin está completamente sozinho. E na rola. Vai, vai lá. Vai, vai, vai. Vai bem jogado. Vai, vai jogado. Tem dois, tem dois. Um atgriff lá atrás. Pega, pega, pega-se nesse? Ok, ok. Deixa, deixa Griff. Filho da puta, deu um um kilo no... O velho bloco, o velho bloco, ninguém. Neste puto! Fora-me! É o gajo, moro! Calma, 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 calma. Que puta puta! Fiz-se a direita ao grifo. O grifo, o grifo. Caralho! O que é? Não me lembro. É fora do jogo. Vai para lá. Calma agora. É bem, dá para perceber. Vamos centrar. Vamos ficar atrás da linha do... Mecão. Vai fugir um na linha. Vem, Machado. Vem, Machado. Calma, calma. Trinks, mostrem-se, caralho. Agora lá peço uma bola ao Kiko. Vem. 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 E ontem jogavam contra os Graúas, andava todos perdidos, parecia que estava num passeio escolar. É normal que as equipas contra nós se esforcem mais, nos estudem mais, isso é tudo normal. É normal que passos ou movimentos que a gente faz mil vezes, basta o treinador deles ver um jogo nosso, perceber mais ou menos o que é que a gente anda aqui a fazer. E isso é o suficiente para nos travarem uma ou duas jogadas. Mas se dá uma palhaçada, em vez de virem para aqui para tentar ganharem o jogo, estão aqui. Eram empatados, 1-1, para eles, é o suficiente. Parabéns. Já sabem, a minha opinião é o ação. E o sumo da feira ganharam as águias. Eu não acho que tenha sido um mau jogo. Podia ter sido melhor, mas não acho que tenha sido. E a merda de Guimarães, Mexico? Ganham zero, gol de penalti. Não, só vou lá dar elas, esses patos. Confere. Estamos mais perto, mais perto do outro. Não pode dar 4-0 em todos os jogos, é possível. É isso, é isso que eu estou a dizer, caralho. Estamos a duas vitórias de ser campeões. Acho que estamos a zero vitórias de ser campeões. Basicamente. Sim, mas... ... ... Obrigado.